Oi meninas, tudo bem? Vídeo de favoritos no ar, primeiro vídeo de favoritos 2014 Tem muita coisa nova, acho que vocês vão gostar E vamos começar com os produtos que eu mais usei no mês que passou Começando primeiro falando corpo, cabelo Eu usei muito mesmo a linha, o shampoo, na verdade foi o shampoo Condicionador eu nem é tão favorito não Mas o shampoo tá até sem tampa, a tampa quebrou Dessa linha aqui, brilho vitaminado, garnia frutis De Guaraná Concentrado de vitamina E Cabelos normais e opacos Na verdade, o que eu sempre falei, fiz resenha lá no Mimos Femininos Que eu sempre falei mal, assim, da linha verde Daquela primeira embalagem mesmo da linha garnia frutis Meu cabelo sempre ficou horroroso, sempre ficou seco, nunca prestou Agora, essas linhas novas, tem essa de brilho vitaminado Que é uma outra que é de maracujá, se não me engano Que eu tô usando também São muito boas, pelo menos no meu cabelo Assim, eu tô amando O cheirinho é delicioso, a hidratação é muito boa Eu prefiro mais o shampoo ao condicionador O shampoo é muito, muito bom O condicionador é bom, mas não é milagroso Não é, assim, espetacular Tá? Mas é muito bom Assim, não tem nada a ver com aqueles Aqueles garnia frutis verdes, sabe? Da embalagem verde Que aqueles, pelo menos em mim, não funcionam Então esse brilho vitaminado foi muito bom Gostei muito E condicionador, gente, sem dúvida Me surpreendeu muito, muito, muito mesmo Esse condicionador que eu recebi na caixinha Acho que é a My Dream Box, se não me engano Que é esse aqui Nunca tinha experimentado nada dessa marca Da Nazca Esfera é o nome Por Silvio Rezende A máscara reconstrutora Reconstrução em força Com colágeno e arginina Gente, ela é muito boa Ela tem uma consistência quase Ela é bem dura, assim Ela parece quase uma manteiga De tão durinha O dedo não afunda Tá vendo? Aqui o dedo não afunda Ela é, ó Só se pressionar muito Ela é bem consistente É uma manteiga mesmo Quase uma manteiga capilar O cheiro que deixa no cabelo É incrível Sai daí, Fio É incrível Incrível O cheiro que fica no cabelo O cheiro que fica no banheiro E é bom E a hidratação, minha gente É maravilhosa É, eu não consigo nem usá-la Só uma vez por semana Eu uso mais E o cabelo não enjoa Pelo menos o meu não enjoou E tem ficado macio Brilhante É, eu já vi pra vender Aqui no Rio Em farmácia Até lá em Jacarapaguá Perto do meu trabalho E assim, uma marca Não, como eu falei Não tinha experimentado nada Dessa marca da Nazca E eu gostei muito Muito mesmo Achei A marca nacional Achei muito boa Foi meu predileto De janeiro É Aí, falando de corpo Eu usei Muito, muito, muito O mês inteiro O Natura Todo dia Morango E acerola Gente, esse hidratante Que eu fiz resenha Lá nos meus meninos É um desodorante Tratante corporal Que dura 24 horas Ah, o cheiro disso aqui É muito bom Combina muito com o verão É uma delícia A hidratação que fica Ela é Ela é bem molhadinho O hidratante bem molhadinho Tá vendo? Ele é bem aguadinho Tão vendo? É bem aguadinho E o cheirinho Assim, não tem aquele cheiro De morango enjoativo Muito pelo contrário Tem um cheiro frutado Mas é um cheiro muito gostoso E aquele hidratante Pra você passar no calor Sabe? Eu tenho amado Assim, chegar da piscina Tomar O que foi, Penélope? Tomar do meu banho Aí quando eu saio do banho Sabe? Aquele pós-sol Assim Eu tomo um banho Desse hidratante Tanto que eu comprei outro Infelizmente Ele É Edição limitada Só pro verão Não sei porque Que a Natura faz isso, gente Os melhores hidratantes Eles fazem Temporário Sei lá Muito bom E o outro Que esse não é Não é só de verão Vem de ano inteiro E que eu amei O meu já tá no final Que eu falei Que pra mim É um dos produtos Tops do verão É a loção corporal Prolongadora de bronzeado Da Emporio Body Store Que tem cenoura Beterrado E urucum Gente Ela cumpre o que promete Ela até que fala Que é uma receita caseira Uma receita da Emporio Body Store E ela Ela é assim Ela tem partículas douradas Tem um cheirinho super gostoso Ela é bem consistente Tão vendo? Ó Tem uma textura assim Meio estranha até Mas ela é meio durinha Sei lá Tem uma textura Que eu não sei explicar Ó Tão vendo? Parece uma Sei lá Uma geleia E aí Quando você aplica na pele Você fica com a pele Ó Ela reflete pontos de luz Ela tem partículas douradas Mas além de você ficar com a pele Ela é ótima pra estar nas pernas Sabe? Você quer sair Botar uma saia Bonitinha no verão Além de você ficar com as pernas E fica os braços Colos Super bonitos Refletindo Realmente Ele cumpre o que promete De prolongar O bronzeado Então todo dia também Eu tenho Sempre que eu pego o sol Na volta Eu já passo E até durante a semana Eu vou passando Pra ver se prolonga E eu tô bem queimadinha Assim E eu gostei muito Muito, muito mesmo Hidrata bem E cenoura, beterraba e urucu Pra pele Tudo de bom, né? Então pra mim Esse aqui pra mim É o produto do verão Ainda falando Deixa eu ver Falando de corpo ainda Não, falando de corpo nada Agora Eu tenho Produtos para o rosto É isso Sim, produtos para o rosto É um produto Que eu amei Amei, 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 amei Que eu recebi há pouco tempo Mas também É um produto Perfeito pro verão Mas pro ano inteiro, claro Esse gel de limpeza Descongestionante Da SkinCelticles Que é pra Peles mistas Olhosos e com tendência Acre Fui na Medermat Doutora Carla Sede Semana passada Ela disse que ele é maravilhoso Posso usar ele tranquilamente E o legal, gente Que além dele Ele tem várias coisas Ele tem resenha lá no mesmo Os femininos também Além dele deixar a pele sequinha De ele fechar os poros De ele diminuir a oleosidade E as espinhas Ele tem um efeito Refrescante Que é delicioso Você sente aquela sua pele Assim, renovada Então É comendo muito Esse gel de limpeza E ele Apesar dele ser bem aguadinho Aqui Quando vocês colocam ele na mão Ele é bem viscoso Então um pouquinho de produto Já é suficiente Gasta muito pouco Muito pouco É uma gotinha Pro rosto inteiro Então vai durar bastante Bastante mesmo Aí outro produto pro rosto Também que eu tenho adorado Eu tenho usado Esse é da Olika Olika Né? Vocês Que gostam tanto das resenhas Que eu faço De produtos coreanos Aliás, eu tô esperando Vários produtos coreanos Viu, meninas? Vários Comprei bastante coisa lá fora Mas tô esperando Tô tudo sendo fiscalizado ainda Tem produto que tá lá em Curitiba Comprei produtinho da Tony Moly Comprei da Olika Olika Comprei várias coisas Então vem novidade já já Assim que a receita liberar, né? É... E agora tem esse papo, né? Abaixo de 100 dólares Não pode ser taxado Então Vamos ver se vai funcionar É esse tônico Aqua Fantasy É que você tem que sacudir assim O meu já tá, ó Já tá quase na metade Da Olika Olika Ele é um tônico clareador Pra pele Com água de iceberg Ele é um hidratante clareador Com água de iceberg E água termal Água de iceberg é ótimo, né? E ele tem essa embalagem super bonita Comprei no ebay também E ele realmente clareia, gente Deixa a pele muito bonita Não é oleoso Nada oleoso E eu tô curtindo muito Ele tem uma cor super bonita Pegou era o sacudinho Mas ele tem uma cor... É... Cor de gelo mesmo Super bonito Outro produto também coreano Que eu uso todo domingo Já fiz resenha lá no Mimos Femininos também E esse mês eu... Nossa, usei muito mesmo Essa coisinha fofinha aqui Que vocês estão vendo Alguém quer um cafezinho? Eu acho que eu nunca mostrei ele em vídeo Ele vem com essa espátulazinha aqui presa Por isso que eu sou louca Pelos produtos coreanos Eles fazem tudo com tanto amor e carinho Vem com uma espátulazinha com o nome Tony Molle aqui Tá vendo? É um caputino esfoliante Com cheirinho de café mesmo, gente Então você abre a tampinha aqui Ai, gente, é cheiro puro de café E ele é assim Ele é um gel mesmo Com partículas esfoliantes E eu vou mostrar a mágica pra vocês Peguei um pouquinho Peguei um pouquinho Botei aqui na pele, estão vendo? Você vai fazer isso no seu rosto Aí quando você começar a esfregar Ai, deixa eu esfregar mais rápido aqui pra vocês Pra deliviar a mágica Ó, ele fica branco Fica completamente branco Viram que ele era dessa cor? Né? Aí depois que você estrega bastante Ele fica assim, ó Fica branco E tá esfoliando aqui minha mão Aí você deixa um tempinho pra fazer o efeito E, claro, logicamente, lava E a sua pele vai tá linda Renovada Hidratada Hidratada Ele tem... É... Até que... Fala aqui, né? Esfoliante Que muda de corpo E vira um creme Que cuida da sua pele Com uma massagem e tal Com queratina E... E eu não sei mais o que Deixa eu ver Contém ingredientes... É... Ele contém café mesmo E leite Extratos, né? De café e de leite Que remove, limpa Tira as células mortas Impurezas E ainda promove a nutrição da pele Então ele dá uma sensação quente Ele esquenta a sua pele E... E aí muda de cor Fala aqui que muda, né? A cor do... Né? Do produto Que limpa os foros Massageia a pele E... Enfim Aí faz um monte de coisa boa, né? Gente É isso Deixa a pele bonita Eu gosto muito dele Rende bastante Porque como eu falei Ele é um gel, ó Ele é um gel Que nem se mexe daqui Ele é bem grossinho E aí depois é só você Lavar sua espatulazinha Botar ela de volta aqui E eu com essa minha mania Eu gosto de guardar tudo na caixinha Mas eu explico, gente É porque na caixinha tem as instruções Então... Tá aqui E tem o hidratante dele também Só que o hidratante não foi o meu favorito Eu não usei tanto Então por isso que ele não tá aqui Aí... Pro rosto Eu também usei muito O que foi que eu usei muito? Ah, sim Eu usei muito o primer Da Candice Berenice Esse primer colorido Que ele é verde Que ele é pra... Pra neutralizar o vermelho E ele é bem E ele é bem Siliconado Minha pele tá meio suja Do esfoliante Mas ele é bem siliconado Ele não faz esse brilho aqui não Deixa eu tentar limpar a minha pele Enfim, mas ele é assim E ele é... Ele é bem gostosinho Bem gostosinho Ele é bem siliconado Gostou Adoro o primer com textura siliconado E ainda pro rosto Também eu usei muito Muito, muito esse mês Que agora eu tô queimadinha Não tô branquela Então eu usei o meu filtro solar Da Dermas De Photo Age De mousse É... Efeito mate 50 Que ele... Deixa eu botar aqui Ele é assim Vão vendo? Ele tem cor de base E ele é o único Assim que eu conheço realmente No mercado Que realmente tem toque seco Então você espalha ele na pele Ele, tá vendo? Ele tira o brilho A pele fica matificada Toque seco O produto some de fato Não sobra nada Que parece que... Eita! Nem parece que tem produto Nem parece que eu tô com filtro solar É inacreditável como ele desaparece E ele ainda tem um tal do DG DNA Repair Complex Sem vitamina E Que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele Em sinais da idade Esse pra mim É o único Ele é resistente à água também Tem vitamina E Proteus UVA E UVB É 50 E tem um cheirinho delicioso E pra mim É o único filtro solar Que realmente tem o tal do toque seco Que não fica a pele melada O que que foi? E outro produtinho que eu tô amando Que eu tô gostando muito mesmo É esse renovador de lençol da Raiza Armazém de banho Armazém do banho De bambu Que ele... Eu coloco na minha cama de manhã Antes de trabalhar No lençol Na fronha Quando eu chego do trabalho Meu quarto tá todo perfumado E minha cama tá cheirosa Como se eu tivesse acabado de trocar o lençol É... E ele... Além dele dar esse toque fresco ao lençol Ele também lhe higieniza Então ele mata as bactérias E ele tem um cheirinho maravilhoso Eu tô amando Quando acabar Certamente eu vou comprar outro Porque é um produto Tem de vários cheirinhos Mas esse de bambu Foi o primeiro que eu experimentei E eu tô alucinada É muito bom É... Aí outro produto também, né Que não é... É... Que não é... Enfim, maquiagem Mas é um produto que todo mundo Quem me conhece sabe Que eu gosto muito Gente, as unhas da Impresse, né São minhas eternas favoritas Eu comprei essa daqui Tô vendo Veio nesse conjuntinho aqui Aliás, eu vou gravar um vídeo Botando as unhas Tem muita gente me pedindo Ah, grava um vídeo Mostrando como que aplica Eu comprei em promoção Leve um... É, comprei um e leve dois Não é tão de graça assim Porque o meu pago 22, 23 reais Essa aqui custou 33 Mas... Dividindo Dá um preço mais barato Então vieram Essas unhas aqui Que vocês estão vendo Que eu amei E essas aqui Mais azuis Tem as instruções Eu amo Eu prefiro as curtinhas Eu até... Semana passada Eu comprei uma Que era vermelha Mas era média Me incomoda um pouco Não por ela descolar Nada disso Mas é que Eu não gosto muito De unha grande Mesmo quando eu esmalto Enfim Eu não gosto da unha muito grande Me dá agonia Então eu prefiro sempre comprar Com as de comprimento curto E... Mas sem dúvida alguma Gente, as de comprimento curto Duram muito mais Que as médias Viu? Porque como ela tá bem rentezinha Ela adere mais Do que a unha média Que você acaba esbarrando E pode levantar Então... Unha da Impress Né, gente? Todo mês Essas unhas São as minhas favoritas Não tem jeito Eu tenho que virar Garota propaganda Da Impress Porque brincadeira Que eu já falei Deles aqui, hein? É... Agora, passando um pouco Pra maquiagem Eu usei muito mesmo A Nistudio Fix Fluid Da MAC E, gente Eu... Agora eu percebo Como eu estava branca Porque eu usava Eu usei durante todo ano A NC25 E agora, tipo, hoje Aqui com vocês E tal Pra ir trabalhar Eu tô usando A NC35 Gente, eu pulei Duas cores Pra poder ficar igual Com o meu corpo, né? Porque assim Eu não pego sol De jeito nenhum No meu rosto No meu corpo Eu ainda pego um pouco Tipo, eu comecei O verão usando 30 Depois eu baixei Agora pro filtro 15 Sempre com filtro Mais 15 E aqui eu passo Um pouco mais Então colo Mas no rosto Nunca É 50 Sempre Então sempre dá diferença A gente não tem jeito Então eu tô usando A NC35 E tá perfeita E essa base Ficava muito escura Tava muito escura No meu No meu rosto Ai, o verão Vou te durar o ano inteiro Assim, né? Pra te ficar sempre queimadinho E aí Eu também usei Gente, eu não peguei corretivo Não peguei nada disso Porque a única coisa que eu peguei É a máscara The Real Da Benefit Que essa máscara É o meu amor eterno Eu sou apaixonada por ela Agora eu comecei Até a usar a da VON A Mega Effects Eu acho que é essa, né? Esqueci o nome Aquela que o aplicador dela É diferente É assim Tô experimentando Mas a The Real É o meu amor eterno Não peguei corretivo Não peguei A base, gente Que eu tô usando Até essa aqui Que tá sem tampa Toda jogada Toda caída Que é da quem disse Premise Que é uma base em pó Também Então eu tô usando essa Essa aqui tá aqui Por acaso Porque é repeteco Agora batom Eu tenho três batons Eu tô na face do batom Rosa coral Tipo esse Então eu fiz o exemplo Eu tô usando muito O Corita Da quem disse Berenice Que é esse Vamos ao swatch Olha que lindo Ele é muito bonito É o que eu tô usando Neste momento Já fiz resenha Lá no blog E o outro Da quem disse Berenice Que é da coleção Praiana Ou seja Verão Que é a cor Fazer que nem Lina Secret Que é a cor A cor É a cor Goiabeira Mar Todos são da linha Cremosa Que ele é um pouco Mais de coral Mas ele também Puxa pro rosa Ó É esse aqui Este aqui Ele é um pouquinho Mais coral Mas ele também Tende a ficar rosado Tá Esse é o Corita Esse é o Goiabeira Mar Ele fica bem rosadinho Também E o último É um da Mary Kay Que é Chiquérrimo Que é da linha É Color Me Coral É esse aqui Color Me Coral O nome é Color Me Coral Color Me Coral Gente Não sei É isso aqui Eu vou mostrar Pra não falar besteira É esse sim Lém Ô Penélope Oi Penélope Oi Penélope É esse aqui Ele é um batom bem cremoso Ele é super bonito Ai Penélope Vocês veem o que eu sofro E ele é um coralzinho também Um pouco mais forte Que é Este aqui Porque ele é bem hidratante Ai fica dando reflexo É esse aí E ele também Ele é bem coral Mas ele puxa pro rosa também E outro produto Que eu tenho usado muito Muito nesse verão É a minha paleta Da Too Faced The Bronzed and the Beautiful Que são bronzers E eu tô usando muito Esse aqui Que é o bronzer opaco É esse opaco Que lindo Maravilhoso Mas tem iluminador Já mostrei aqui pra vocês E eu tô apaixonada Ficou esquecida por um tempo Mas agora eu Tô usando direto E o perfume do verão Também é daquem de super início Meu Ó o pequenininho acabou Vou abrir o grande Que é a garota que passa De bico em goiaba Acabou gente Esse perfume Ele é a cara do verão Ele é fresquinho Ele é gostoso Ele é frutado Ele é maravilhoso Ele tem um fixador excelente Apesar de ser desodorante Então gente Vale muito a pena Se vocês passarem Por uma quente de super início Ou se vocês querem Um perfume que seja Vem cá Que seja realmente A cara do verão Que seja frutadinho Fresquinho Que tenha um bom fixador Os perfumes da quente de super início São ótimos Eu recomendo A garota Vocês vão conseguir ler A garota Que passa De bico em goiaba É isso gente Esses foram os meus favoritos De janeiro Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um joinha Pra me ajudar na divulgação E também se inscreva No meu canal Tá Agora eu tô cumprindo Como vocês podem ver Tô gravando vídeo Tô gravando dois Três vídeos por semana Né Então Deixem seus comentários Me contem os favoritos De vocês Eu adoro conhecer produtos novos Adoro quando vocês me contam Que aí eu vou atrás De novidades Vou atrás pra comprar Porque é aquela coisa Gente né Porque eu sou blogueira Que eu conheço tudo Enfim Tem muita coisa que passa Né Não tem jeito É muito produto Muita marca no mercado Então vocês me contem Tá bom Então é isso Beijo bem grande Até o próximo vídeo Dessa semana E tchau tchau